Então, e como é? Tudo feche, né? Daqui fala o vosso Homeboy, bem-vindo, Nathaniel, mais conhecido por Mr. Bambino. Sejam então todos, bem-vindos ao meu canal. Hoje, não vou fazer memes, nem piadas, nem nada parecido com isso. Hoje eu vou cantar um pouquinho, vou cantar Karak Tsuma. E é um dos melhores mestres de jazz a nível do país. Fiquem ligados então, bom proveito. Quem não se inscreveu no canal, aproveite e se inscrever, né? Dê comentários, dê curtida, partilha, se gostar do vídeo. Então, come aí. Quando que eu vou, Deus? Se o mal me cerca, tu me livras, Deus. Você me livra, Deus. Como o Danilo na cova dos leões. Como o povo de Israel passando o mar vermelho. Como os três caminhando na fornalha. Como o Lázaro ressurgindo a vida. Se o mal me cerca, tu me livras, Deus. Você me livra, Deus. Você me ama, 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 Deus. Você me ama Deus Você me ama Deus Você me ama Deus Quem me derá ser O pão pra quem tem fome Quem me derá ser Alegria pra quem está triste Quem me derá ser O sol que não raiou Quem me derá ser Somente ser Mas como não posso ser Vou suplicar um dia melhor Mas como não posso ser Vou entregar tudo Na mão do Criador Mas como não posso ser Vou suplicar um dia melhor Mas como não posso ser Vou entregar tudo No mão do Criador Engano Não Na 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 no na do no Out my lip No fundo do túnel Ei Jesus, venho pra te ajudar Que os problemas vão passar E isso, com a promessa Ele não falha, não Ei Jesus, venho pra te ajudar Que só acredita Então pessoal, o vídeo é esse, obrigado aí Quem curtiu, partilha, dê like, comenta E me ajuda a crescer aí no canal Valeu, Cota Cac Sumba Por permitir que eu cantasse um pouquinho da música dele E um cantor que eu admiro bastante Salud, Cota Bambino